Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fran. Bom, gente, fomos de mais um vídeo. Não sei se vocês já observaram, né, que eu estou fanhosa. E aí, gente, passei três dias sem conseguir fazer vídeos para vocês. Aqui em casa, gente, está todo mundo gripado. A Lara, a Isabele, a Amanda, eu, só o esposo que não está. Então, está com três dias que nós estamos desse jeito, mas graças a Deus, ninguém apresentou febre. A Amanda e a Lara passaram ontem a noite todinha torcendo, gente, torcendo demais. A gente não conseguiu dormir, viu, pegar no sono já às cinco horas da manhã. Eu passava pique, pra ver se aliviar, pra ver chá, de alho pra Amanda, pra mim tomar. E a Lara, eu passava um fiquizinho de bebê, né, tem um adequado pra beber, passava só nas costas e um pouquinho aqui. Mesmo assim, não aliviou a tosse. Já estão todas, inclusive eu também, tomando remédio, né. Mas, gripe é gripe, né, a gente só fica boa depois de uma semana. E aí, gente, o meu, não sei nem se é gripe ou é crise alérgica. Porque no meu, gente, tá mais é nasal. Só eu rouca e o nariz congestionado direito. Direto! Que até pra mim comer, gente, eu tenho que comer com a boca aberta. Fico assim, sufocada. Que é entope o dor do nariz. Mandei agora de tarde comprar um Vick, né. Que é aqueles que botam mesmo bem no nariz. Os que são fininhos, não sei se vocês sabem qual é. Pra ver se descongestiona mais o nariz. E tô tomando bastante chá. Mas, gente, desentope um pouco, né. Mas depois volta normal. Eu sei, gente, que é muito ruim. É muito ruim a gente ficar com os dois nariz entupidos e respirem pela boca. Quando a gente vai comer, é horrível. Eu ia gravar pra vocês pela manhã. Acordei cedo. Eu acho que era às seis e meia. Eu fui dormir, sabe que hora, gente? Cinco e quinze. Porque a Lara não deixou dormir, porque tava muito enjoadinha. Tocindo demais. Ela e a Amanda. E aí eu fui pregar no sono. Pegar no sono. Cinco e quinze, por aí assim. Quando foi seis e meia, gente, o rato tinha que estar de pé. Ó, se vocês observarem. Eu tô tão, é... Vista espantada. De orelhas. Orelhas. Nem acerto chamar direito. Orelhas, né? Sei lá como é que vocês chamam. E aí, de sono. De sono. De tarde eu não consigo dormir. A criançada não dorme. Quando dorme, não dá de dormir. Tem coisa pra fazer. Sei que eu tô aqui exausta. De sono. Cansada. Gente, ó, se vocês terem noção. Eu acho que eu já quebrei... Meu Deus, hoje eu tô até errando as palavras. Desculpem, gente. Não tô emocionada, não. Não é porque eu tô errando mesmo. Então, gente, eu acho que eu já quebrei uns quatro quilos, né? Que primeiro foi aquele negócio de chico ruim, com dengue. Aí depois passei pelo que passei com a Lara. E aí as crianças também adoeceram. Eu todo tempo doente, mas cuidando das minhas filhas. Graças a Deus, né? Passei por essa onda aí. Agora é gripe, né? Eu não sei se em mim é crise alérgica, mas eu já tô tomando um antielérgico. Porque o meu não sai nada. Não escorre, não espirro. Não sai o cataro. É só o nariz entupido e fungando. Ó. Não sai nada. Eu sei que é horrível. Quem tem sinusite, sabe o que eu tô passando. Só que o meu não é sinusite, porque eu não tenho sinusite. Quem tem sinusite é minha irmã, tem um sobrinha que tem. Mas o meu não é sinusite. O meu só é crise alérgica mesmo, que passa a passa eu tenho esses problemas. E aqui na nossa cidade chove, faz sol, chove, faz sol. E aí a gente sente, né? Então, gente, eu emagreci bastante. Muito bem. E é porque eu me alimento direito, gente. Mas teve um período aí que a Lara tava doodói, que ela tava só no peito, só no peito. Não tava se alimentando direito. Agora, ela também emagreciu mais. Até vocês deixaram aqui nos comentários, né? Que a Larinha tava mais magra. Mas é porque, gente, ela não tava querendo comer sopa, nem migal, nem nada. E aí, a bicha emagreci. E aí, por conta disso, gente, que eu tô passando por isso novamente, né? Esses probleminhas. Aí eu passei três dias sem gravar, porque, gente, eu tava rouca. Hoje é que eu tô falando melhor. Eu tava rouca, rouca. E eu não conseguia me esforçar falando assim, puxando. A avó já disse, não, eu vou passar um dia sem gravar, pra não ter que me forçar, né? Mas hoje eu tô bem melhor. Mas vocês tão vendo, né? Que a avó está fanhosa. E o nariz, ó, congestionado demais. Mas é que é só crise alérgica, tá, gente? Eu já tô tomando aí o remédiozinho. E a Isabelle, ela não tá tossindo. É só a gripezinha mesmo. Representou febre. Quando ela espirra, sai a secreção. A Lara também. Mas eu tô não dando o remédio direitinho pra elas. Viu, meus amores? E aí, é isso aí, gente. Amanhã é o dia das mães, né? Aliás, dia das mães é todos os dias. E nós mães, mulheres guerreiras, mulheres lindas, né? Gente, eu vou me desculpando aí. Não tô chorando, né? Porque... Fico emocionada quando eu falo em mãe, né? Eu não tenho mais minha mãe. Mais de 12 anos que ela faleceu já. Então, eu, gente, não tenho assim muito com quem contar. E tenho minhas irmãs, mais umas trabalhas. E quem não trabalha me dá a mão. É a minha irmã. Uma das minhas irmãs que moram perto de mim, né? É sempre que a gente precisa... E nós estamos doentes, ela vem aqui me dar a mão. Só que ela não passa o dia todo, né? Comigo, ajudando com as crianças. Por quê? Porque ela também tem as coisas dela pra resolver, pra fazer, né? Mas eu dou graças a Deus. Ela ainda vem aqui. Quando eu preciso. Naquele dia que eu passei uns dois dias sem conseguir caminhar direita. Eu tenho que respirar. Ela via, fazia comidinha, varriu a casa. Me ajudava no que fosse preciso. E eu, com toda luta e sacrifício, né? Mesmo sentindo dor. Nunca parei. Nunca descansei. Nunca relaxei. Por quê? Porque eu tenho que cuidar das minhas filhas, né? E eu agradeço a Deus, agradeço a minha irmã. Agradeço a Deus, porque eu peguei esse chikungunya. E não doeu minha enxuta, as mãos, né? Porque eu seguro minhas princesinhas. O meu só sentimento só nos pés. Como eu postava vídeo mostrando pra vocês, né? E chata só os pés. E aí, graças a Deus, eu estou bem melhor. Melhorei. E aí, eu acho que minha imunidade estava abaixo, né? Das crianças. A gente gripeu, mas não cheguei perto de ninguém gripado, não, gente. Ninguém. Foi do tempo mesmo. Mas, estou passando por isso. Mas eu tenho a certeza, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho muita fé em Deus, Jesus. Que eu vou conseguir vencer. Todas essas lutas, todas essas batalhas. Todas essas doenças, essas coisas de ruim, né? Vai ser afastado pra bem longe da minha casa, das minhas filhas e da minha família. Em nome do Senhor Jesus. E aí, eu vou estar voltando. Gravar vídeo pra vocês. Sorridente, alegre, né? Eu sei que vocês gostam. E eu tento passar toda essa harmonia de alegria. Eu tento passar muita alegria pra vocês. Porque eu sei que também vocês precisam, né? Vocês estão passando por momentos difíceis. E aí, a Fran alegra vocês, né? Eu também sou muito feliz, gente. Eu sou muito feliz. E mesmo eu passando por esses obstáculos, essas tempestades que eu passo. Mas eu ainda tenho um sorriso no meu rosto. Certo que tem dia que a gente tá assim, né? Meio... Tristezinha. Mas é porque é tão ruim, gente. A gente sentir uma dor. Sentir uma coisa. E ficar assim, feliz, alegre, né? Só que Deus quer a gente feliz. Deus quer a gente alegre, né? E aí, gente? Deixem nos comentários. Se vocês já passaram por isso. O que vocês fizeram pra desentupir, descongestionar o nariz. Às vezes, eu até pego uma água, né? Boto uma xícara separada. Boto uma colherzinha de vinagre. Ô, vinagre, olha. Prontar é doida hoje. Divique, gente. Uma colherzinha de vique. Aí, quando a água tá quente, não fica fazendo a inalação no nariz. Ajuda muito. Deixem nos comentários o que vocês fazem. Então, gente. Amanhã é dia das mães. Amanhã eu vou ver se eu gravo um vídeo especial pra vocês, né? Do dia das mães. Eu não tenho mais mãe. Mas quem já tem mãe. Cuide dessas mães. Amem todos os dias. Falam que a amam. E se dedicam o máximo por elas. Aproveita enquanto elas são vivas. Porque depois que se vai, né? Não tem como a gente fazer mais nada. Eu amo minha mamãezinha. Minha eterna mãe, Maria. E que Deus já levou. Mas, aqui na Terra, eu ainda tenho duas mães. Uma delas é a minha irmã, Lúcia. Que me ajuda muito. E a outra é uma pessoa muito especial pra mim também. Que eu não vou estar divulgando aqui. Mas, peça a Deus. Muita saúde pra elas. E aí, gente. Ela sempre me ajuda quando eu preciso. Então, tenha um bom dia. Uma boa noite. Uma boa tarde. Eu não sei qual hora que vocês estão escutando esse vídeo. Aguardem o vídeo de amanhã. Talvez eu vou preparar um almoço assim, né? Não vou sair pra lugar nenhum. Porque estamos todas só dói. E é isso aí. Então, um beijo. E um abraço pra todos vocês. Amanhã, com fé em Deus nosso, Jesus Cristo vai estar bem melhor. Alegre, feliz, né? E hoje também, gente. Foi a missa de um mês. Da nossa princesa Júlia. Que já, Papai do Céu, já levou. Hoje está com o mês. E ela se foi. É como se fosse ontem. Muito triste. Família ainda toda abalada. E aí, por conta disso, não tô gravando muitos réus. Dançando, sorrindo. Porque, gente, é um andor que só sabe quem passa a perda de um filho. E aí, por conta disso, eu não tô gravando esse tipo de vídeo dançando pra vocês. Mas, mais na frente, eu vou gravar pra vocês lá no TikTok. E no Instagram, né? Instagram é faminteprincessas. Beijo, meus amores. Que o vídeo não ficar muito longo. Tchau. E até nos próximos vídeos. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.